É o canal Sinuquinha do Recanto Direto do Bar do Pé de Manga Matheus e Rogério É Matheus e Rogério, hein? É o canal Sinuquinha do Recanto Vamos ver se eu partilho quantos minutos demora Já tem um minuto e meio Rogério, que é frio, não sei o que é rolando não Eu tô rolando, faz ali rolando muito A gente defende demais Qual o nome do canal, tio? O canal do que é o Recanto? Eu também ouvi o Mariana desse cara, não se não vai ficar feio Não, tu ganhou Tu vai se inscrever? Tô indo agora, já tô indo Tá, então eu te ponho amanhã Treino a mesa de Sinuquinha, perfeitinho Pano novo É o Carlos Augusto, hein? Olha aí, o Rogério quer ganhar essa partida Não pode perder não, Rogério Não pode perder não Olha, o bicho tá com um cavalo, hein? Matou essa bola, pôs na boca Não matou, mas deixou na boca Aí, Matheus, tudo não enrola não Senão tu perde Matheus, assim você perdeu Isso aí você não matou e perdeu o jogo, hein? Vamos, mas onde? Essa daqui? É aí que eu tô vendo o senhor aqui É, é Mas como que vai? Vai se inscrever nisso aí? O menino tá de acordo bem, achei Bota fora Não, não, não É, tem que ir pra falar Tem que ir pra falar Eu tenho, eu vejo pra cá É? Muito fácil É? Se inscrever, não tem jeito É, tá, fui, né? Parece aí o menino Puta aí, parece uma coisa Esse é o canal do Recanto Direto do Pé de Manga Matheus e Rogério Pessoal do Que Preço 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 Pessoal do Que Preço